Aruepa Vou no caminho da tristeza, é madrugada Desse descanso, essa matéria tão cansada Mas com certeza vou voltar Para o dia de amanhã Com muita fé eu vou cantando Aruepam, Aruê Aruepa, 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 Aruepa Aruepa, 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 Aruepa Meu mundo é triste Amargo mais que o alumã Para trocar meus dias negros Perra clareza da manhã Pra esquecer minha tristeza Eu vou cantando Aruepam, Aruepa Aruepa, 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 Aruepa Aruepa, 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 Aruepa Aruepa, 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 Aruepa Vou no caminho da tristeza, é madrugada Desse descanso, essa matéria tão cansada Mas com certeza vou voltar Mas com certeza vou voltar Para o dia de amanhã Com muita fé eu vou cantando Aruepam, Aruepa, 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 Aruepa Meu mundo é triste Amargo mais que o alumã Para trocar meus dias negros Perra clareza da manhã Pra esquecer minha tristeza Eu vou cantando Aruepam, Aruepa Arrué, arrué, arrué meu pam-pam-pam Arrué, arrué, arrué meu pam-pam